Muito bem, gente. Voltando à nossa série de mensagens, estamos conversando aqui sobre esse conteúdo de viver uma vida sem prejuízo, né? De nós estarmos inseridos no reino de Deus como novas criaturas e podermos vencer as dificuldades, as lutas, os testes, as situações que nós enfrentamos, respondendo, obviamente, com o sistema de Deus, que é a sua palavra e é isso. No balanço de tudo isso que nós estamos fazendo como série de cinco minutos, você vai perceber que é uma questão de sistema, de posicionamento, de escolha. Então não é uma questão assim, pastor, tomara que a minha vida não vá para o prejuízo, tomara que eu não tenha prejuízo nisso, não é uma questão de tomara, não é uma questão de desejo, gente. Nós vamos construindo a nossa vida por escolhas e decisões diárias, né? Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, eu estava falando, olha, por que que rapidamente você se posicionou para dar essa solução na situação que você está enfrentando? E aí a pessoa ficou meio assim, eu falei, eu já sei por quê. Porque é a primeira coisa que vem no nosso cérebro. Qual é a primeira coisa que vem no meu cérebro como conclusão quando eu passo uma situação meio complicada? Vem uma opção de coisa, não, faz isso, faz aquilo outro, fala com fulano de tal e tal. Já pensou em algo, estabeleceu que nem sempre, isso eu quero te falar, e de uma certa maneira nem sempre está de acordo com o que Deus iria me sugerir, ou Deus iria me inspirar. Então o conselho que eu te dou é que a gente dê uma parada, uma recuada, para perceber qual é o perfeito conselho de Deus, todo o conselho de Deus, vou repetir, todo o conselho de Deus, ou de repente uma parte que eu não gostaria de ouvir, ou que Ele me diz algo que me confronta, olha, isso é saúde, hein? E aí então, caramba, então é isso aqui, mas eu já estava pronto para fazer outra coisa. Você está percebendo onde eu quero te levar? Então é assim que vai funcionar, porque Deus tem esse perfeito caminho de construção. Eu não tenho o maior poder de planejamento que eu tenha, ou habilidade, ou talento, eu vou ficar só na humanidade, e a tendência da humanidade é agradar a si mesmo. E quando eu vivo essa jornada agradável a mim mesmo, ela é meio perigosa, ela é meio carnal, ela pode me tirar do perfeito conselho de Deus, ou de todo o conselho, que vai me dar vitória em uma situação que eu preciso me posicionar. Ah, mas eu não estou gostando. Não, não é questão de gostar, é uma questão de precisar. Eu costumo dizer para as pessoas, olha, toma cuidado com o que eu quero, presta mais atenção com o que eu preciso. Posso repetir devagar? Toma cuidado com o que eu quero e presta mais atenção com o que eu preciso. Isso é um segredo. Mas eu te falo, é assim mesmo que funciona. E a gente vai vendo a nossa vida sendo construída. Então, Efésios capítulo 4, Paulo diz assim, rogam, pois, prisioneiro no Senhor, e vocês vivam, andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados cinco vezes. Ele diz mais assim, no verso 17, Portanto, digo no Senhor, testifico, não ande mais, não viva mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Capítulo 5, verso número 2. Andai em amor como Cristo nos amou e se entregou por si mesmo, por nós, como oferta, sacrifício de Deus e aroma suave. Pois outrora, Alinho, você era trevas, porém agora você é luz. Andai como filhos da luz. Quarta vez que ele fala. Então, Paulo, dá uma ênfase, gente, justamente no conteúdo da prática da verdade a respeito de quem eu sou, mas de todo o conselho, não daquilo que eu só quero, aquilo que é bom para mim. Teu para pegar? A gente vai terminar ainda com mais dois vídeos aí, a gente finalizar isso e você vai compreender que é só dessa maneira que nós vamos construir uma vida, nós vamos estabelecer uma vida sem prejuízo. Ok, gente? É isso aí, dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário que é importante para todos nós. Um abraço.